Graças a mais, pessoal. Pastor Serra e Soares aqui. Seja bem-vindo à nossa terça-feira, às nossas lives aí. Toda terça-feira, pontualmente, às 20 horas, nesse nosso momento de crescimento, nesse nosso momento de aprendizado. Eu quero só aguardar um pouquinho, pra aguardar algumas pessoas chegarem aqui. Enquanto isso, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, hoje eu quero fazer uma live diferente. Normalmente, eu interajo com vocês, respondo o pessoal ao vivo. Só que eu quero fazer diferente hoje, porque eu não vou passar de 20 minutos. Então, eu preciso que você fique comigo nesses 20 minutos. Se você quer crescer de verdade, são 20 minutos que você vai investir nessa terça-feira, nessa palestra, nessa administração, que vão ser versículos para abertura de todos os tipos de culto. Ou seja, eu vou pegar nossos principais cultos e vou dar pra você um versículo como orientação, uma explicação, umas mil sabem cada um deles, pra te ajudar. Que também serve para abertura de culto, como também vai servir também como palavra de saudação, tá bom? Só mais uns segundinhos aí o pessoal chegar. E pra você não perder nada que acontece aqui no nosso canal, quero convidar você a se inscrever e ativar o sininho. Eu tenho percebido aqui que 43%, mais ou menos, das pessoas, um pouco mais do que isso, eles assistem os meus vídeos, mas não são inscritos. Com isso, você acaba perdendo alguns conteúdos aqui. Então, pra você não perder nada, você vai clicar em se inscrever, vai clicar no sininho, vai clicar em todas, e aí tudo que acontecer vai ser notificado a você e você não vai perder mais nada do nosso canal. Assim, todos os conteúdos vão chegar até você. Depois eu falo um pouco mais do meu e-book, mensagem que eu edifico, que vai pegar tanto você que é iniciante, pra você que é intermediário, pra você que é avançado. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele. O pessoal tá chegando. Graças e paz, pessoal. Deus abençoe. Pegue papel e caneta, aí vai ser um tempo muito especial. Só lembrando que hoje vai ser diferente. Eu não vou ficar interagindo, não, tá bom? Eu quero, sabe, dar muito push aqui. 20 minutos no máximo que eu quero caminhar com você. E na próxima terça-feira, o nosso podcast, A Roda dos Esclarecedores, pontualmente às 20 horas. Vocês disseram que me ouviriam mais de uma hora se eu ministrasse aqui. Então, quero ver se é verdade. Aguardo você caminhando com a gente aí na próxima semana aí, pontualmente, 20 horas, o nosso podcast, A Roda dos Esclarecedores. Bem, o pessoal já tá aí. Vamos pra tela do computador. Pegue papel e caneta. No máximo 20 minutos de live. Com certeza, você vai ter conteúdo. E as saudações pra vários tipos de abertura de culto. Vamos pra tela do computador agora. Bem, então vamos ao entendimento do que é uma palavra introdutória. Uma parte pequena das escrituras que vão preparar o ambiente para o culto daquele dia. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara é que a palavra introdutória é uma palavra que precisa estar coerente com o culto daquele dia. Você sabe, eu sou itinerante, prego em muitas igrejas. E as orientações que eu vou passar pra você aqui são baseadas naquilo que eu tenho visto ao longo das minhas caminhadas, em muitas denominações, principalmente as pentecostais, que têm esse hábito de ter uma palavra introdutória. Então, o primeiro princípio é você entender que é uma palavra breve. E precisa ser coerente com aquilo, com a ideia do culto. E nós vamos caminhar com esse entendimento aqui. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter é esse. A palavra introdutória, ela segue a mesma linha da palavra de saudação. O que seria seguir a mesma linha da palavra de saudação? Seria a questão do tempo, principalmente. Existe em igreja que a palavra introdutória são dez minutos. Existe em igreja que a palavra introdutória, essa é a mais difícil, a palavra introdutória é a pregação da noite. Ou seja, o pregador... Essa é muito difícil, mas eu já vi. O pregador abre a Bíblia, diz o texto onde ele vai pregar, toma assento. E o culto começa, transcorre normalmente. Quando ele vai pregar, ele já começa direto a pregação, sem fazer menção da leitura inicial. Essa é a mais difícil. Isso também pode acontecer. Mas, normalmente, o que acontece é que você vai ter o mesmo princípio. Pastor, qual o tempo de uma palavra introdutória? O tempo determinado pela sua igreja. O que eu vou passar para você aqui é uma linha de raciocínio que você desenvolveu pelo menos cinco minutos. É o suficiente, porque é uma palavra introdutória, não é uma saudação. Ela segue a mesma linha do culto, mas é uma coisa rápida, breve, para alinhar o entendimento dos presentes sobre aquilo que vai ser sobre o próprio culto em si no decorrer, no discorrer daquele culto. Então, segue a mesma linha de uma palavra de saudação. Não perca esse princípio, porque muitas pessoas acabam se perdendo nessa ideia porque elas acham, entendem, que simplesmente é falar qualquer coisa e não funciona assim. Vamos lá, então? Primeira palavra aqui é o culto de doutrina que fala de alinhamento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esclarecedores. Salmo 1, versículo 1. O Salmo 1, versículo 1 quer nos ensinar que nem... Perdão. O Salmo 1, versículo 1 quer nos ensinar que quem deseja ser mais que feliz não anda e nem é influenciado por qualquer um. Que nessa noite, nesse culto de doutrina, possamos estar abertos à exortação que vem dos céus para nós e aí você encerra e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Então você percebe que eu fui sucinto, tá? Como eu disse, é uma palavra de abertura de culto, não é? Para você se aprofundar. Mas perceba, já que o culto é de doutrina e doutrina fala de alinhamento, o Salmo 1, versículo 1, é excelente para isso. Eu fiz a leitura do Salmo 1, versículo 1, passei o entendimento que o Salmo 1 quer nos trazer e apliquei, levando o entendimento dos presentes para que ele possa abrir o coração, para que nesse culto de doutrina ele esteja aberto à exortação que vem do céu, à exortação que vem do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante nós termos essa postura, essa conduta, até porque se alguém que não conhece nosso tipo de culto, o tipo de culto presente, essa palavra de abertura já vai dar um direcionamento para os presentes, ok? Bem, nós estamos aguardando algumas pessoas chegarem, então se você chegou agora aqui e você pegou a nossa live pelo meio do caminho, nós estamos tratando de versículos para abertura de culto, vamos tratar de todos os cultos, pelo menos os mais comuns. Então, muito interessante. Fica com a gente até o final, porque com certeza as dicas aqui vão ser valiosíssimas. E para você não perder nada referente aqui ao nosso canal, quero convidar que você se inscreva e principalmente ative o sininho. Eu já percebi que mais de 45% das pessoas que assistem os vídeos do meu canal não são inscritos. E aí você perde dicas, você perde live, os podcasts que agora vão começar. Então é muito importante você se inscrever e clicar no sininho e ativar todas. Assim, tudo o que acontecer vai chegar até você. E você que tem muita dificuldade, tá bom? Primeiro link na descrição, você vai ter acesso aí para você saber como adquirir, como comprar o meu e-book, mensagens que edificam. Ele é ideal para todos os tipos de pregadores. Por quê? Se você tem dificuldade com a palavra de saudação, nesse e-book você vai ter 70 palavras de saudações diferentes. Pastor, palavra de oferta é minha dificuldade? Você vai ter 30 palavras de ofertas diferentes. Aí nós começamos agora com as pregações. Você é totalmente iniciante, está começando agora? Você vai ter 86 esboços com uma estrutura pronta para você estudar e pregar até 20 minutos. 47 minutos, perdão, 47 esboços para você que já é um pouco mais maduro que prega entre 20 a 30 minutos. 47 esboços. E para você que já prega com mais desenvoltura e quer textos mais profundos, no nosso e-book você vai ter 67 esboços prontos para você estudar e pregar com estrutura para 40 minutos. Então, primeiro link da descrição aqui, vem caminhar com a gente, vai ser importantíssimo você adquirir esse material porque com certeza vai ter muita coisa aí para você desenvolver o seu ministério. Vamos caminhar então. Culto de Santa Ceia, culto de ceia do Senhor. Ceia fala de intimidade. E aí, o texto bom, examine-se, pois o homem a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Primeiros Coríntios 11 e 28. esse texto quer nos ensinar que não precisamos de alguém para apontar os nossos erros. Nós precisamos buscar a mudança necessária sem que ninguém precise nos apontar nesse culto de ceia que possamos nos autoexaminar para estarmos puros diante do nosso Deus que morreu por nós. Então, você percebe aqui que eu trouxe o texto da ceia, trouxe a conscientização do próprio versículo que diz avalie-se, pois o homem a si mesmo e convidando aos presentes a nesse processo ao longo do culto de ceia fazer uma autoanálise, pedir perdão porque a intenção do pai não é deixar ninguém de fora da mesa, não é deixar ninguém de fora da comunhão. Muito simples. Pastor, mas na minha igreja nós temos aí mais tempo para esse tipo de palavra de abertura. E aí, claro, você pode agregar novas informações em cima dessa linha de raciocínio e desenvolver uma palavra um pouco mais extensa. Mas, como eu tenho dito, o que eu tenho visto é uma palavra rápida, tá bom? Rápida em cima do que está acontecendo em cima de cada culto. Então, eu estou dando só uma prévia, mas, claro, se você tiver mais tempo, fique à vontade aí para poder agregar as informações ao texto, né, que você vai estar trazendo para a reflexão. Vamos lá, então. Próximo texto agora, falamos de ceia, vamos falar agora de mais um texto que é o culto de missões. Daí, Marco 16, 15, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse versículo nos orienta que toda criatura merece a chance de conhecer a Jesus, até mesmo aquele vizinho que te rouba a paz ou o seu chefe que vive te humilhando. Culto de missões era para nos fazer entender que Jesus morreu por todos e nós não podemos escolher alguns para evangelizar, mas sim todos. então perceba que qual é a ideia de Marco 16, 15? É que todos sejam alcançados. Então, culto de missões, uma palavra breve também em cima desse texto, conscientizando a igreja que todos precisam ser evangelizados, que todos precisam viver essa experiência de conhecer a Jesus e nós não temos o direito de escolher A ou B para ouvirem a palavra de Deus. Até quem rouba a tua paz merece ser evangelizado, tá bom? Então vamos lá. Nosso próximo texto agora, culto de homens. Culto de homens fala de sacerdócio, responsabilidade, cabeça da casa, aquele que Deus instituiu. Coloquei aqui 2 Reis 2, 1 e 2 que diz assim, aproximando-se o dia da morte, Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sede, homem. Davi deixa claro que mais do que dinheiro ou uma coloa, Salomão tinha que ser homem. Um homem honesto, um homem de palavra, um homem de Deus. Ser homem é mais do que ter um órgão genital masculino, mas sim alguém de caráter. Perceba aqui que a palavra foi um pouco mais de confronto. Se você, pastor, eu não me senti muito à vontade de falar de órgão genital masculino, fique muito à vontade. Porque muita gente acha que ser homem, porque nasceu homem com órgão genital masculino, e ser homem é muito mais. Ele tem a ver com caráter, postura, índole e daí por diante. Então, fica a dica aqui. Já começa o culto de homens com a palavra de confronto para trazer aí um distrito da igreja, do que é um culto de homens, do que é estar num culto desse nível aí. Confronto em cima de confronto. Mas irmãs, irmãs falam de sabedoria, falam de companheirismo, então eu coloquei provérbios 31, 26, abre a sua boca com sabedoria e a lei e a beneficência estão na sua língua. Esse versículo nos ensina que a mulher não abre a boca com um nical para criticar e nem com um miriam para fofocar, mas sim com uma palavra de sabedoria. Deus, quando fez, nos fez, a mulher no caso, fez como uma ajudadora e não como uma perturbadora. Perceba aqui que eu quis colocar nesse versículo, duas mulheres que são diferenças contrárias à ideia central de provérbio 31, 26, que é a palavra de sabedoria. Eu coloquei, no caso, mical, que é aquela que critica a adoração de Davi quando ele vem bailando, né? Retornando com a Arca da Aliança. E Miriam, quando faz fofoca, de Moisés, pararão porque ele casou com a mulher coxita. Então, ser uma mulher sábia é aquela que não critica e que não faz fofoca. Aqui, isso já começou mostrando como vai ser o culto das irmãs e o quão exortativo precisa ser esse culto, né? Então, fica a dica aí também. Mais uma vez, você que chegou aí, estou vendo algumas pessoas aqui chegando aí em primeiro momento com a gente, Deus abençoe, eu sou o pastor Sérgio Soares. Essa é a nossa live que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, e hoje estou falando de versículos para abertura de culto. Todos eles. Se você perdeu, acaba de assistir daqui por diante, depois você retorna, assiste um por um, porque a gente tem trazido aqui dicas para todos os cultos. e para você não acordar aí, pegar, como o pessoal diz, o trem andando, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim, sempre que eu entrar com uma mensagem, com um podcast, com uma aula, com uma dica, seu celular vai ativar, mas você precisa se inscrever e, principalmente, se inscreveu, clica no sininho e ative em todas. Assim, tudo o que acontecer vai chegar até você e o nosso e-book que a gente está apresentando, que traz para você 70 palavras de saudação, 30 palavras de oferta, 86 esboços para 20 minutos, 47 esboços para 30 minutos e, para quem já está mais maduro, 67 esboços completos para você estudar, acrescentar mais revelações, queridos, e pregar aí mensagens poderosas da parte de Deus. Eu queria que você entendesse que esse e-book eu separei as minhas principais pregações, principalmente, os esboços de 30 e 40 minutos, são as mensagens, aquelas que eu mais amo, os meus xodóis, aquela que você tem mais particularidade. Então, primeiro link na descrição, entra, clica e venha falar conosco, saiba como adquirir o seu, como comprar o seu, vai ser benção do seu ministério, muito material para você estudar e desenvolver uma palavra com profundidade. Vamos lá, então, para a nossa próxima palavra de abertura, que vai ser sobre culto jovem. Culto jovem, que é um culto muito bom de se pregar, eu tenho um carinho muito grande de pregar sobre o culto jovem. E aí, uma palavra de abertura para culto jovem, que no caso, caso você seja jovem, assistir essa live, ou que você não seja, você pode indicar para o jovem que vai abrir o culto. Eu coloquei Daniel 1,8, que diz, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das ingoarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar Daniel 1,8. Esses quatro crentes, mesmo longe de casa e sem ninguém conhecido por perto, eles decidem não se contaminar. mostramos que somos de Deus não apenas quando estamos, quando tem alguém nos vendo, mas principalmente quando estamos sozinhos. Uau! Que palavra de abertura de culto, pegando a garotada, conscientizando que a decisão de não se contaminar é de cada um. E aí você pode explorar com um pouco mais de profundidade. Se a sua palavra introdutória for de mais tempo, você pode pegar um pouquinho ali, estudando as inguarias, o que ele propôs no coração dele comer para substituir o que a mesa do rei oferecia, que com certeza vai ser uma palavra muito própria aí, de cara. Só essa palavra de abertura já vai falar muito ao coração da juventude. Próxima palavra de abertura vai ser culto de libertação. Libertação fala de mudança, né? Culto de libertação fala de mudança. Eu coloquei aqui e Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, já vi há muito tempo, disse-lhe... Queres ficar a ação? João, eu perguntei se isso é necessário, pois existem pessoas, existem pessoas que sabem do seu erro, dos seus erros, mas não querem ser libertos. Nesse culto, Deus não te forçará a nada. Ele apenas está te perguntando, você quer ser liberto? Uau! Que palavra para libertação, pegando aí o tanque de Bethesda, gerando conhecimento, o entendimento que você quer ficação? Só depende de você. Então, está aí um baita texto também para abertura no culto de libertação. Agora, o culto público, que é aquele culto de domingo, né? E é que culto de domingo, aquele culto que você fala para crente, não crente, desviar, fala muito sobre mudança, coloquei João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus sobeu com o filho de higiene, para todo aquele que ele não pereça, mas tem a vida eterna, João 3,16. Ó, tem um pessoal perguntando sobre e-book, sobre os cursos, gente, primeiro link na descrição, clique aí, por favor, tá bom? Para eu não perder a dinâmica aqui da aula, a gente não fazer a nossa live muito longa, porque eu quero fazer uma live bem chuta, como eu prometi a vocês no início do vídeo. E aí eu coloquei assim, ó, quando alguém dá um presente para quem ama, tenta caprichar para dar o melhor presente. Deus te ama tanto que deu o seu filho para morrer no seu lugar, ou seja, o maior presente que alguém poderia ter nos dado, ele já nos deu. Coisa linda, né? E aí você vai pegar ali o que foi o sacrifício de Jesus, o presente que Deus nos deu, não dando o querubim, o serafim, o arcanjo, mas dando o próprio filho como presente para você. É uma palavra, assim, muito própria para a gente poder aí encerrar, ou melhor, abrir, né, um culto de, um culto público que com certeza vai falar muito do coração dos presentes. Fale comigo, como é que fica a live aí, pessoal? Deixa para vir nos comentários aí, o nosso e-book está aí, o meu link na descrição, entre, vai ser benção demais, tá bom? Como eu disse para vocês, eu quis fazer uma live mais enxuto, eu não quis interagir muito com vocês ao vivo para eu poder fazer uma live sequinha para justamente você poder ter acesso, conseguir estudar tranquilamente a todo esse tipo de conteúdo. Agora, eu preciso que você deixe para mim nos comentários o que você achou, como a gente poderia aumentar, qual outro versículo você colocaria para outro tipo de culto. Tanto mais você interagir comigo aqui nos comentários, mais eu vou melhorar o conteúdo dentro do possível, para poder abençoar o seu ministério. Então, fique com Deus, Deus abençoe, te espero na terça-feira da semana que vem com o nosso podcast, A Roda dos Esclarecedores, nosso aí, não tem alguma ação, vai ser muito mais, não perca também nos comentários, deixa o tema de um podcast que você quer que eu desenvolva aqui, fique à vontade, enche o podcast de comentários, perguntas, melhor, podcast, enche os comentários aqui desse vídeo para que a gente possa saber que conteúdo levar e abençoar a sua vida. E como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz. Nos vemos terça-feira que vem, pontualmente, às 20 horas. Deus abençoe. Deus abençoe.